Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Pokémon Goal na Goal Battle League. Dessa vez um time na Ultra Liga que eu resolvi testar aqui. É um time com Swampert, Cobalion e Giratina Alterada. Eu vi esse time num canal gringo aí, aí resolvi testar. É um time muito bom, porque esses três Pokémon, ele pega muito, como é que se fala, combate neutro, né? E os três são muito bons em combate neutro, então acontecem umas batalhas muito boas. Esse time acho que é um pouco fraco contra Trevnit de lead, mas no mais assim, mesmo assim, ainda dá pra jogar contra eles. Dá pra fazer ainda uma play. Então, é isso. Eu vou começar aqui as batalhas. Se você já puder ir deixando um gostei aí no vídeo, um like. E se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Eu sempre tô trazendo aqui alguns vídeos de Pokémon Goal, de PvP. Então, é isso. Deixa eu começar aqui. A primeira batalha é Swampert contra Swampert. O IV do meu Swampert, como eu mostrei no começo, ele é bem ruim. Então, eu sei que eu vou ganhar a maioria dos CMPs contra outros Swamperts. Mas esse Swampert e essa Giratina, eles têm a ver ruim, porque eu meio que fiz eles há muito tempo atrás. Acho que antes de ter até Goal Battle League, era ainda só o... Como é que fala? Era só o PvP mesmo, assim, que você só conseguia batalhar contra amigos e tal, ou estando perto. Era um esquema desse jeito, assim, mais ou menos. Aí, eu entrei com a Giratina. Eu acho que eu entrei errado aí. Eu tava meio errado aí com o posicionamento dos Pokémon e eu mudei com o Cobalion depois. Bom que a Giratina, ela sofreu ali um dano... Ah, não. Agora que eu tô lembrando dessa batalha, foi de propósito. Foi pra ela receber ali o... Que eu imaginei que o Pidgeot aí já não iria usar o Pássaro Bravo logo de cara, né? Então, foi só pra limpar o buff. Se eu colocasse o Cobalion direto, ele já ia ficar debufado ali a partida inteira. Ele voltou com o Swampert. Eu acho até que... É, ele deixou... Ele voltou com o Swampert depois de eu ter derrotado o Pidgeot, né? E... E resolveu usar o escudo. Mas aí, o Cobalion, ele carrega muito rápido. É, eu mudei aí pra Giratina contra um Muck de canto mesmo. É, vamos ver como é que fica esse match aí. A vantagem dessa batalha contra o canto de Muck... Resolveu me beitar e não conseguiu me enganar. E desistiu da partida. Mas a vantagem contra esse Muck de canto é que... A Giratina, ela consegue dar no neutro, né? Com garra sombria. Quando é o Muck de Alola, que é no caso dessa batalha de agora... É resistido. É... O Safe Switch dele aí é o... Obstagoon, que pra mim é um Pokémon muito bom. Ele é um Pokémon bem... Cobre, que eu ainda não fiz nenhum ainda até hoje. Mas eu devo fazer e trazer algum vídeo aqui em breve. Que ele é realmente um Pokémon que tem bastante utilidade. Depois de ter dado um Hidrocanhão, entrei com o Cobalion. Porque aí já tá na metade da vida. Acho que eu já consigo derrotar aí. Farmei até o final e fiquei com um pouquinho só de vida. Pra... Pra não dar muito farm pra esse Muck. Porque ele, no caso, resiste. Eu acho até que dava pra ter dado um Gume de Pedra. Em vez de uma Espada Sagrada. Eu não ia conseguir chegar em duas Espadas Sagradas mesmo. E eu ia ter usado Gume de Pedra. Beleza. Aí eu voltei com o Swampert, tranquilo. Ele tomou um Hidrocanhão. Tomei aí um Pulso Sombrio. E... Ele tem uma Cressélia. No Beck, né? É... Eu... Caí no bait aí. Eu achei que já ia... Ele não... As pessoas não costumam beitá-lo no primeiro golpe, né? Aí eu fui... E sempre costumo usar escudo. E ele já usou escudo também na Gratina. Ou na Gratina. No... Na Cressélia. Aí eu resolvi usar o outro escudo. Porque eu imaginei que não ia beitar duas vezes seguidas assim. E aí tá um pouco tranquilo, né? Porque pra derrubar a Gratina tem que ser dois desses golpes aí. E o... A Gratina, ela carrega mais rápido. Nessa vida já dava pra farmar até. Eu tava ligado. Eu voltou com o Munk. E quando eu tava bem esperto, ele desistiu da partida. Próxima batalha. Swampert contra Cobalion. É um lead favorável pro Swampert, né? Ele entrou com Deoxys de Safe Switch. Eu entrei com a Gratina. Que tipo, não tem o que fazer um Deoxys contra uma Gratina. Aí é um hard counter mesmo. Usei aí o Furtividade das Sombras. Eu prefiro usar a Furtividade das Sombras. Por causa de... Contra Pokémon do tipo Aço. Aí ele desistiu da partida. Tem gente que prefere usar Poder Ancestral. Por causa dos Voadores. Charizard, etc. Mas eu prefiro isso pra poder ter alguma play contra Pokémons do tipo Aço. Agora é uma batalha contra um Scraft. Ele usou ali o poder... O soco empoderador. Eu não usei escudo. Dificilmente eu uso escudo quando eu enfrento um... Um Scraft. Ainda mais quando é o primeiro ataque dele. Aí, beleza. Ele usou um escudo contra ali o meu ataque. Aí eu entrei com a Gratina. Ele tá já low. Já consigo farmar isso aí. E usei o escudo que eu imaginei que ele iria usar um golpe aí. Aí ele veio com a Bom Asno. Então eu tô meio ruim nessa batalha aí. Pra conseguir vencer. Porque eu acho que eu não consegui... O Bom Asno, ele... É bem dominante nesse match. Ele pode farmar Bassaia daí, inclusive com bastante energia. Se ele estiver fazendo a contagem direitinho dos golpes. Ó, eu consegui chegar em mais um. Aí eu acho que ele fez a contagem certinha e... Nossa, eu consegui fazer esse... 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 Esse switch aí. E pegar o golpe no... No Swampage. Nem lembrava disso. Aí por algum motivo eu votei com a Gratina. Não era pra eu ter feito isso. Aí eu acho que eu cliquei errado mesmo. Entrei com o Cobalion. E ele tinha um Charizard. Ah, já tô lembrando como é que é essa partida. Essa partida aí, infelizmente... Ó, eu resolvi nem usar escudo. E era um... Um bait, né? Essa partida dava pra eu ter ganhado, eu acho. Eu tinha que ter usado o escudo nesse segundo ataque dele. Que eu já tinha praticamente dois gumes de pedra. Só que eu tava com medo de ele fazer o cat no Scraft que tava no back. Acabei vacilando e perdi essa partida por vacilo, mas... Eu acho que derava pra ter ganho ela. Nessa batalha aí é contra um Fagrigos. É uma batalha bem neutra mesmo. Uma boa é usar escudo sempre no primeiro. Que provavelmente ele deve usar o golpe de maior dano. Nesse caso ele não usou. E por algum motivo também eu não usei o escudo. Ele usou o pulso sombrio. Em vez da bola sombria. Eu tô com bastante energia e não quis perder essa energia aí. Por isso que eu usei o escudo no segundo golpe. Não é o suficiente. Aí eu consegui sniper aí com o... A Gratina aí. Assim, ele perdeu bastante energia ali. Aí beleza. Contra o Registil. Aí é o motivo de eu preferir Furtividade das Sombras em vez de Poder Ancestral. Que essa batalha fica um pouco mais favorável pra Gratina. No geral ela costuma ser bem favorável pra Gratina. Porque os golpes... Todos os três golpes usualmente usados pelo Registil são resistidos. Só que ela não é, assim, totalmente dominante, né? Assim, a gente perde algumas coisas aí. Fica bem perto, eu diria. No back ele tinha um Grident. Bem interessante. Grident é muito bom na outra liga. Por algum motivo eu errei de novo aí. E voltei com a Gratina. Era pra eu ter entrado logo com o Cobalion. Mas já que eu entrei... Deixar ela a morrer. Porque eu acho que o Cobalion já é o suficiente aí pra derrotar o... Grident. Grident não tem muito o que fazer contra um Cobalion. Última batalha do vídeo. Na verdade já foi o set aí. Só que aí eu coloquei uma batalha essa. Porque teve aquela que foi bem rapidão. O Lidia aí é contra um Deoxys. Contra um Deoxys. Raramente ele usa escudo no primeiro golpe. Então às vezes é bom usar um Terremoto. Um Terremoto e um Hidrocanhão geralmente não é o suficiente pra derrotar um... Deoxys. Mas aí o que que aconteceu? Ele usou o golpe. Eu imaginei que pudesse ser o Impulso Psíquico. Ele beitou com deslize de pedra. E eu troquei pra Gratina aí. Pra tentar sniper. Só que dessa vez ele conseguiu salvar. Provavelmente com um golpe. Às vezes até com dois. Ele entrou aí com um Snorlax sombroso. É um match bem ruim pra Gratina. Quando tá com garra sombria. Só que a maioria das vezes está usando danos... Carregados que são resistidos pela Gratina. Então a pressão mesmo aí tá só no... Nas lambidas aí do... Que é o golpe rápido do Snorlax. Ó, espancada corporal não dá dano nenhum praticamente. Aí eu acho que eu vou fazer uma troca aí. Eu troquei. Voltei pro Swampert. E já cheguei usando o Hidrocanhão. Usei. Ele voltou com o Deoxys. O Deoxys tá muito low. Eu não sei se eu consigo... Se um Mudshot é o suficiente pra derrubar. E no Back ele tinha aí um... Drapion. Que é um match muito bom geralmente pro Cobalion. Quando não tá usando aquacalda. Geralmente é muito bom. Mesmo com a cauda. Mas no caso esse aí tá usando aquacalda. Mas ainda assim é uma batalha muito boa pro Cobalion. Porque resiste os golpes rápidos. É... Aquacalda é um golpe bem fraquinho. E o melhor golpe a se usar seria o... Mastigada mesmo. Só que é resistido. Aí eu tentei fazer um Switch e pegar um... Um golpe dele. Só que de qualquer jeito ele usou. E tá bem tranquilo isso aí. Eu acho que eu aguentei mais um... Eu aguento acho que dois aquacalda. Tranquilamente nessa vida. Nem usei escudo. Ele voltou com o Deoxys. No Deoxys eu usei escudo por algum motivo. Eu não sei. E um ataque rápido só foi o suficiente pra derrotar. Bom, essas foram as batalhas. Espero que vocês tenham gostado. É um time que eu recomendo assim um pouco. Não é perfeito o time. Tem a fraqueza que nem eu falei pra Trevenant. Mas dá pra jogar de boa com ele. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!